Então amar é isso Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza que Você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só a sua presença Me faz sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Então amar é isso Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só sua presença Então amar é isso Me faz sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo todo em você Veja quanto tempo eu perdi É bom demais Amém